Claro que a vantagem que minha geração tem sobre a de meus sobrinhos é relativa. Só porque você criou algo não quer dizer que você opera bem. Sombreonauta apresenta... O turno da noite os aguarda. Opinião 2024. X, a marca da morte 2022. Purr 2022. E Maxine 2024. Os pais de Y. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Contudo, eles não conhecem bem o submundo que corre em minhas veias. E nas suas, meus caros fãs do Taxi Driver 1976. Porque em verdade, nosso querido diretor Ty West está emulando um outro diretor e roteirista chamado Paul Schrader, 1978. Que tem uma marca peculiar em sua biografia. Ele ser também um cornflake boy. Schrader era um calvinista descendente de colonos holandeses nos Estados Unidos da América. Um setor bem conservador mesmo. E que acredite ou não, nunca tinha assistido cinema até chegar na faculdade. Onde iria cursar teologia. Resultado. Se apaixonou por aquilo tudo. Fez filosofia. Virou viciado. E só arrumou empregos horríveis noturnos, inclusive de crítico de cinema. Como o podcaster que vos fala. Essa é a grande sacada para entender seus filmes. Que geralmente relatam a vida dos chamados trabalhadores noturnos. Ou seja, gente que trabalha servindo de transporte, taxi driver e divertimento para os trabalhadores pobres de ônibus. Incluindo policiais, prostitutas e atores e atrizes pornográficas. Ou não. Pois em verdade, Maxine. Ou melhor, Maxine. No final dessa trilogia é um desenvolvimento de um dos personagens de Schrader. A jovem prostituta e atriz pornográfica Nicky Season Rubley. Do filme Hardcore 1979. Só que os filmes desse diretor roteirista acabavam evidenciando uma coisa que esses de Ty West não fazem. O da figura do loser, do perdedor, que já discuti bastante e que aliás gosto de falar. E você mais velho também. Caso aprecie toda a gama de produções do Vince Gilligan, 1967. Desde Arquivo X, 1993-2018. Até Better Call the Soul, 2015-2022. E que esses filmes evidenciam a derrota temporária do trabalhador. Mas é uma derrota curiosa. Esses trabalhadores podiam ser derrotados, mas na maioria das vezes era por sua própria vontade. Porque percebiam que o prêmio que o Irmão Capitalismo lhes reservava era perder em sua própria identidade. Quem protagonizou muito desse tipo de filme foi o horrível ex-belo boxeador e cristão fervoroso, Mickey Rourke. Que foi o diabólico Harry Angel em Coração Satânico, 1987. Nesse sentido, Ty West criou um novo tipo de loser, o de empreendedor. Uma nova ilusão dos jovens, que é claro, estão percebendo que também é uma furada. No filme, Maxine é agora alçada ao estelato dos filmes B, que é para onde a nossa querida Miyagot vai. Como disse, acima, esse é um trio de filmes que em verdade é uma meta-história de todos os presentes, inclusive do diretor. Muitos diretores brilhantes e radicais demais para Hollywood foram para esse tipo de cinema, tais como John Carpenter, 1948, Brian De Palma e outros. E Ty West, que se apresenta em seu duplo feminino no personagem Elizabeth Bender, Elizabeth De Pic, parece ir para o mesmo local. Mas como eles conseguiram isso? Ora, através de uma tecnologia que mesmo os grandes cinemas não puderam barrar, as fitas de Video Home System, VHS, sistema doméstico de vídeo, criadas em 1950, mas difundidas para uso doméstico em 1970. Que abriu todo um novo estilo de consumo doméstico que fazia uso da socialização que as videolocadoras procriavam. Sim, no pretérito que o streaming destruiu isso, mas pelo jeito não por muito tempo. Contudo, meus queridos Ty West e Gott, ainda não perceberam isso. Esses jovenzinhos. Por enquanto, eles estão aproveitando sua breve ascensão para a queda. E quando caírem assim com vocês, meus jovens, nós, os trabalhadores noturnos, estaremos lhes aguardando. Pós-scriptum. O termo proletário vem de prole. Logo, tem algo de muito interessante em quem está ligado à noção de reprodução desenfreada da força de trabalho. Desenfreada do ponto de vista elitista. Geralmente, essa noção seria o que, desgraçadamente, o pensamento cristão chamou de esperança. Quando o nome certo é reprodução, ou seja, sexo. Quando um ser está sob ameaça, violência e sexualidade aumentam. Isso explica a geração dos boomers, que estava se sentindo em perigo devido à Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Isso explica Pearl e, de certa forma, essas meninas e o erotismo, além da pornografia das jovens, que entenderam isso como possibilidades extras de empregabilidade. Hoje em dia, os jovens do sexo masculino também estão nessa. Ou não? Shredder tem filme sobre jovens acompanhantes para mulheres desde a década de 80. Então, o que me parece é que a falta de sexualidade nesses filmes é justamente porque não há nesses jovens, de fato, uma perspectiva de amanhã. Ter filhos é acreditar que existirá o mundo, depois de nós, e é muito do que nos faz acreditar no passado, também conhecido como seus parentes adultos. Para esses jovens, o passado é um imenso presente e, assim, esse onírico Ouroboros não termina. E se não há amanhã, para que eu vou me preocupar com o hoje? Porque o hoje veio do passado, jovens, e está falando para vocês agora. Participe do nosso Apoia-se por meio do bixemail sombreonauta.gmail.com A partir de R$10,00. Obrigado. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.